E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com God of War no Playstation 4, jogando no Playstation 4 Pro. Volto a lembrá-los, recebi o game gratuitamente da equipe de Playstation Brasil. Esse aqui é um game recomendado para maiores de idade. Se você for menor de idade, tem autorização dos pais para assistir ao vídeo. E acho que é isso galera, estou empolgadão jogando esse game. Obviamente isso aqui faz parte de uma série de gameplays, então o vídeo vai conter spoilers. E se vocês puderem desde já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Vamos nessa, seguir rumo talvez ao dragão que a gente tinha encontrado. Eu não sei se a gente vai enfrentar ele agora mano, ou se o bicho só fugiu. Cristais explosivos, você pode destruir obstáculos da seiva da árvore do mundo ao combinar cristais explosivos e energia elétrica. A gente pega. Mano que loucura velho, agora a gente vai poder chegar a locais não antes explorados, será? Cara, esse lugar está perigoso velho. Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu estava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Ah, é. Verdade. Cara, isso vai abrir muitas possibilidades para a nossa exploração. Estou feliz. E volto a lembra-los galera, lives no Mixer Mixer.com barra BRKS Edu. Show. Show daqui. Saia já. Espere. É o Sindri. Pode matar uma coisa grande assim? Olha como o Atreus está fazendo o Kratos mudar. Que loucura. O Kratos nunca faria isso antes, ajudar alguém, tá ligado? Mas o Atreus está mudando, moldando o pai, né? Que louco, velho. Meu Deus. Caraca, velho. Como assim? Que louco. Olha o tamanho da barra de vida desse bicho, mano. Opa. Opa. Ah, moleque. Ah, garoto. Ah, e aqui? Vamos, mano. Isso. Medo. Medo. Onde ele está indo? Só virando de lado. Opa. Tá, eu não consegui arremessar a parada nele ainda. Como é que eu esquivo disso será, hein? Eu acho que tem que jogar na boca dele o negócio. Eu não saquei isso ainda. Vou parar. Eita. Bugou. Cara... Causa dano as garras Tá bom Isso Tem que provocar ele então Meu Deus Eu preciso atingir mais ainda? Boa Causei dano, causei dano Eita caramba Vamos É, não tá dando certo cara Fluiu mó bem o começo e agora eu dei uma vacilada, mas beleza Boa Isso Cara, eu vou tirar bastante vida dele agora eu acho hein Isso Medo 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 Mas agora eu já entendi como é que faz hein Sai Machuca Ah Cara a barra de vida dele é imensa véi Isso Não, 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 não Onde tem cristal? Onde tem cristal? Beleza Eu acho que tirei um pouco de vida dele hein Corre Kratos Corre Kratos Tem que jogar meio que pro alto pra Pra atingir ele hein Tem que jogar meio que pro alto pra Isso Beleza Não Ai, muito pro alto Oh, deu certo Não, mas é aqui que tem que atingir Ae Vai Boa moleque Vai fugir de novo ou vacilão? Vai fugir de novo Ou não? Meu Deus Você está bem? Tô Tem um plano Abaixa o que dá-se quando eu mandar Mas eu não sei que essa coisa funciona Não interessa Prepare-se Opa Vacilei hein Ei caramba Vai eu quero partir pra porrada mano Ae Desvia Cadê o cristal? Aqui Ah, não deu certo Agora deu Tem que bater nele de novo Tem que bater nele de novo Tem que bater nele de novo Vamos rápido Deu Deu Vai Isso Meu Deus cara Que monstro Vamos Que monstro Vamos Que monstro Que monstro Que monstro Que monstro Está enganado O dragão estava no caminho Só isso Pode Pode negar se quiser Mas você me salvou E isso Deve ser Compensado O que é isso? Não Não E tenso Inquieto Eu sei o que ele pensa Mas eu não ligo mais Queima isso Não tenho tempo pra isso Não 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 Espera 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 Eu tenho uma ideia melhor O que? Só quero uma presa daquele dragão Mano Essa batalha foi insana de daora Mano Incrível Caraca véi Pouco resistente Tão 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 Longe Vai assistir Perfeito Isso vai servir Oh E aí Que que você vai fazer? Então Eu não vou encostar nisso Segura pra mim É só passar isso na corda do arco do seu filho Vai na minha Atreus, o arco Duas vezes já basta Ah, com cuidado Flechas de choque, eu sabia que ia ser isso Você adquiriu as flechas de choque e dispare-as nos cristais explosivos para destruir obstáculos da seiva da árvore do mundo Ah, você adquiriu as flechas de choque e dispare-as nos cristais explosivos Ok Por que apareceu duas vezes a mesma mensagem, né? Ah, claro, agora você gostou Mano, a gente pode melhorar a nossa arma, cara Que eu devia ter feito antes, né? Eu até fiquei sofrendo por causa disso Machado? Nooo, moleque Essa força aqui, hein, mano Aí sim Ô louco, bicho Armadura peitoral Por que que... Eu tô sem armadura equipada? O que que acontece, véi? Será que eu melhoro essa e equipo? Nossa, que a recarga nisso aqui é absurdamente boa, né? Deixa eu ver o resto Vamos ver a armadura de pulso Não dá pra melhorar Ahm, a de cintura Não dá pra melhorar Não dá pra melhorar Outra coisa? Vejamos Deixa eu ver, cara Habilidades novas Ah, até pro Kratos tem, né? Troque de postura ao pausar a mandala Não Quando estiver desarmado, mire e pressione R1 Para o machado Leviathan retornar e executar um poderoso ataque giratório É interessante Ok Beleza Beleza Ahm A gente pode agora também melhorar o combate mágico Ah, eu vou adquirir isso, cara O Atreus ajuda a gente bastante, tá ligado? Acho que vale a pena Mas o que eu queria ver é arma Armadura peitoral Eu acho que eu vou equipar essa aqui e melhorar Equipar Sim, sim, é E... Melhorar Será que dá pra melhorar de novo? Não, não dá Pomo do machado novo Nada que me atraia muito Armadura do Atreus Será, mano? Grande redução do tempo de recarga Vamos, vai Ele vai ficar mimado Ok, boa frase Tem talismã novo Podemos vender artefatos Só isso Isso deve deixar mais organizado Voltem quando quiserem Como você aprendeu a fazer isso, Sindri? Bom, quando eu e Brock nos separamos Eu estudei um pouco em Vanaheim E isso ampliou a minha mente Volta e meia preciso me inspirar Pra crescer criativamente Um dos motivos da briga com o Brock Ele não gosta de inovar Aí nosso trabalho estagnou Viramos mestres das armas Mas e depois? Mudar faz parte da vida Quem não se adapta e cresce Vai comer poeira E... Isso é nojento Tá Até a próxima Ele tem nojo de tudo, né, cara? É bizarro, mano Enfim, o caminho é pra cá Por aqui Acho que nada por aqui, né? Beleza, vamos seguir em frente Caraca, mano A batalha foi muito louca, velho Isso é maluco, mano A gente tava caçando cervos há pouco tempo Agora enfrentamos elfos escuros Trolls Ogros E um dragão Sinto que a gente pode vencer tudo Vencemos porque somos determinados Disciplinados Não porque nos achamos superiores Claro Eu sei Mas só que Vou ser forte Você entende? Sim Eu entendo Ataque rúnico Causa dano Mas o atual causa dano Gelo e atordoamento E tem tempo de recarga menor, cara Sabe? Compreende? Oh, curti, mano Poder novo, cara Vamos poder explorar o inexplorado Que da hora, mano Show de bola, cara Apresentación de pelota, hein Espanhol fluente Oh, louco, mano Parou, velho Qual que é o problema desse cara? Apanha Que é isso, mano? O bicho ficava recuperando vida Mó errado Só a gente tem esse direito E aí, o que fazemos aqui? Ok Ok A gente vai subir ele E vai estourar ele lá de cima Isso Eu também acho Ah, jurei que dá pra estourar isso aqui Tudo bem Vamos subir, fedelho Vamos lá, pivete Pirralho Não, mas na real, mano O Atreus, tipo Melhorou muito, né Isso Apanha mesmo, mano Isso Apanha E apanha muito Ok É difícil comentar e fazer essa batalha ao mesmo tempo, né Trouxa Apanha Apanhou bonito, hein Apanhou gostoso, velho Vejamos Bom, recuperamos bem a vida, cara A gente tá bem até, mano Ô, Atreus Tá demorando, moleque Não Deve ter algum cristal que a gente precisa usar ali, né Isso Ô, bicho aqui é resistente, mano Na real Ele é bem resistente Porém Não teve nem chance Opa Baú, mano Um baú é interessante Vamos pegar a raiz aqui antes O cristal Beleza Acho que tinha um baú aqui Mas não Tem mais um aqui Esse se chama Ymir A mamãe tentou me contar Mas acho que eu era muito novo Tem um gigante saindo das axilas dele Acho que é o Odin apunhalando ele Ok Tá, destruímos algum dos selos Não tem mais selo por aqui Algo ali Algo ali pra baixo Talvez Eu queria muito abrir aquele baú, hein Ó, tem umas engrenagens lá Pô, não tô vendo mais selo por aqui não, mano Como será que estoura ali, véi Ué Ah, tá Putz, e aqui em cima não é raiz, é? Eu vou tentar, mano Mas eu não tenho certeza, não Ah, deu certo Onde será que estão os selos do baú, mano? Afanha, esse bicho é muito chato, cara Tá, cadê as runas Que a gente tem que destruir Eu jurei que teria runa por aqui, mano Opa Será que vai estar escondido, tipo, pra baixo, pra cima? Não dá nem pra saber exatamente aonde, né? Tá, vejamos Eu vou tentar ler aquele bastião Como é que a gente faz? Arremessa isso ali Show Aqui, garoto Sim Hum, bom saber Você tem que falar o que tem, cara A longa e cruel guerra Aqui sucumbiu nertos dos Vanir Assassinado por Magni e Moj, filhos de Thor Os Jotnar são testemunha da crueldade desta longa guerra Prevê-se que nem Aesir nem Vanir triunfarão Mas o que restará de Midgar Até que isso acabe Os gigantes queriam paz Por isso gostavam tanto de Tyr Ok E a runa que falta não apareceu Ficou mais frio O topo deve estar perto Dá pra subir ali Dá pra gente mexer aqui Eu acho que Pra cima aqui Nem deve ser o caminho principal Deve ser algo opcional Boa, mano E tem mais um aqui ainda por cima Ai, caraca Que susto, filha da mãe Meu Deus A gente tá Tipo, a série inteira Numa boa Abrindo o baú Aí do nada Aparece um inimigo Num dos baús, velho Cretino Brasão da coragem Tem mais nada aqui dentro? Cara, só pelo susto Tinha que ter mais coisa ali dentro, mano Vamos ver o que tem nesse baú Espero que seja coisa boa E que não tem inimigo Saindo de novo, mano Massazinha Opa, falta uma só Falta uma só Pra aumentar a vida máxima E falta uma só Tipo, pra gente ter todas do game Da hora Show de bola Ô galera, eu vou fazer o seguinte Acho que o vídeo ficou com um tamanho legal Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham curtido, tá? Obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço Não se esqueçam de conferir minhas lives No Mixer Mixer.com Barra BRKS Edu Twitter e Instagram São BRKS Edu também É... Recebi o game gratuitamente Da equipe de Playstation Brasil A quem agradeço Estamos jogando aqui no Playstation 4 Pro Esse que é um game recomendado Para maiores de idade E, enfim Tamo junto, pessoal Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou